Vamos à notícia? Leozinho aparece com o pai e emociona os fãs novamente. Murilo Rufi, que estava em viagem a trabalho e sabendo que nesses últimos dias o filho tem se lembrado da mãe e sentido muita falta dela, ficou preocupado e resolveu chegar de surpresa para ver como Léo estava. E a reação do pequeno Léo ao ver o papai partiu o coração dos fãs. Murilo, quando está de folga, sempre tem tentado dar todo o amor e atenção ao Léo. Porém, devido à agenda de shows, não está conseguindo ficar tanto com o filho. E com isso, todos os familiares têm feito de tudo para tentar preencher o vazio no coraçãozinho de Léo, sempre colocando os vídeos de sua mamãe para ele assistir. Confira o vídeo. Dá um beijo no papai. Dá um beijo, papai. Dá um beijo. Ai, que delícia. Dá um beijo no papai. Dá um beijo, papai. Dá um beijo. Ah, que delícia. Quando bater a saudade, olha aqui pra cima. Sabe lá no céu, aquela estrelinha que eu muitas vezes mostrei pra você. Agora me diga uma coisa. O que você achou de Murilo Ruf ter surpreendido ao chegar de surpresa para ver o Léo? Comente aqui embaixo. Se gostou do vídeo, já deixa o seu like para receber vídeos como esse. Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Assim você não perde nenhuma notícia. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.